Sim, tem a Romulo que ele está fazendo muito bem, tem a Giovanni, como você falou, tem a Gabriel. Gabriel já faz uma semana, tem um dor, está machucado, estamos ajudando ele a sair disso, para depois estar 100% em intensidade e tudo, e depois ver ele mais dentro do campo. Ele não teve muita oportunidade dentro do campo, e eu acho que para a divisão ele é um bom jogador. Então ainda não vimos ele bem, porque tem um dor que às vezes não deixa ele estar 100% dentro do campo. Então eu gosto de Gabriel, eu vi muito vídeo dele e eu acho que ele pode ajudar muito na gente.